Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, dessa vez eu vou falar um pouco sobre coleção. Eu como jogador posso falar, porque eu tive muitos momentos que eu era mais jogador, depois virei colecionador, depois virei purista em relação a coleção e depois eu vou ser jogador. Vou contar um pouco da minha história aqui, resumidaça, depois eu faço um vídeo separado contando um pouco da minha história como jogador, como eu me iniciei como jogador. Não é que eu estou falando que eu sou um jogador bom, mas de qualquer forma a minha playlist aqui já dá uma dica. Se eu sou ou não, vai ficar a critério de vocês julgarem, beleza? Então vamos lá. Primeiramente eu iniciei no mundo dos videogames através do meu tio, na época eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, eu não lembro, foi muito tempo, mas estou tentando lembrar de detalhes, mas não lembro, não recordo, certo? Então ele tinha lá seus 20, 20 e poucos anos, meu tio, ele jogava muito videogame, muito, ele tinha coleção de Nintendinho, tinha mais de 350 fitas de Nintendinho, ele tinha Mega Drive, tinha um monte de cores Master System, ele trocava, fazia rolo e beleza. Eu comecei a frequentar a casa dele e jogar lá e ali eu comecei o amor pelos jogos, entendeu? Então o videogame é a minha segunda paixão, certo? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Comecei a colecionar também, assim que eu comecei a arrumar dinheiro, né? Na época de adolescente mesmo, comecei a comprar meus videogames, comecei a comprar, jogar muito e comecei a me interessar em pegar cartuchos originais, cartuchos completos. Naquela época era muito mais barato do que hoje, galera. Você comprar, por exemplo, uma fita de Super Nintendo hoje é muito caro. Naquela época uma fita de Super Nintendo, você ia no mercado, você ia na Americana, você ia nas casas da Bahia, qualquer lugar, tinha fita de Super Nintendo disponível. Então você olhava lá e tinha as usadas que você podia comprar e negociar, trocar, dava uma, ia na alocadora, comprava na alocadora, alugava. Então era fácil você fazer negociações com os jogos. Hoje em dia os jogos estão super caros, né? Eu vou dar um exemplo desses Miki aí, galera. Esse Miki, ele tá numa faixa etária de menos de 100 reais, né? Ele tá muito menos, tô jogando uma faixa etária por alto, né? Ele tá numa faixa etária de menos de 100 reais. Ele acompanha a embalagem, né? Bonitinho, aquela capinha de fora, o bercinho, né? Da embalagem, bota o cartucho, certo? Vem com a parte de trás, com a parte da frente, com a lateragem. É como se fosse, imita muito o cartucho original, né? Em cima. E vem com a parte de dentro bonitinha, né? E detalhe, galera, o seguinte que eu quero falar pra vocês é que nessa ida e vinda me tornei colecionador. Colecionador... Então, resumindo isso, né, galera? Então, eu fui mais jogador, depois virei colecionador. Hoje em dia, na atualidade, devido ao canal também, eu jogo muito mais do que eu joguei na época que eu era colecionador. Na época que eu era jogador, eu jogava. Zerava o jogo, pegava e trocava um cartucho com outro cartucho de um amigo. Ah, vamos trocar um no outro, pá. Queria jogar um jogo, se fosse um jogo mais caro, eu pegava lá e... Sei lá, dava uma moeda pro cara e pegava... Usava o cartucho como moeda de troca. Tá, mas na atualidade eu sou mais jogador do colecionador. Então, quero falar um pouco em relação aos cartuchos, né, repro. Que são cartuchos que o cara pega um jogo original, certo? Pega uma rum, né, modificada ou outra rum e grava dentro daquele cartucho original. Ele é um cartucho, né, repro, né? Então, ele é um cartucho original com a rum não original, vamos dizer assim, né? Mas beleza. Pra mim também é uma forma de falsificação. Ou é o jogo original com a sua capinha, né? Com a sua capinha, né? Certo? Com a sua capinha, tudo certinho, com a sua embalagem, né? Ou não é original, filho. Então, pra mim, comprar um jogo original todo acabado, todo em mal estado... Quer ver? Vamos lá no Mercado Livre agora, certo? Estamos aqui no Mercado Livre. Vou pegar aqui, não vou... Não tô citando, lembrando que eu não tô citando nome de vendedor nem nada. Então, em relação a isso, né, se até o vendedor, de repente, tá vendo o vídeo... Ah, não, é só pra poder ilustrar o que eu estou falando, beleza? Temos aqui um cartucho original de Mega Drive, né? O jogo é o Mystical Defense Original Mega Drive Campinas. O cara lá de Campinas, né? Quer dizer, ainda vai ter que pagar... O jogo vai ter que pagar o frete. Então, o jogo vai sair acima... O jogo vai sair acima de R$85, com certeza. Com o frete, né? Com certeza. Quer dizer, é uma fita que vocês podem perceber, galera. Ela não está em bom estado, né? Ela não é uma fita pra colecionador. Mesmo sendo original, ela não vale, na minha opinião, como jogador e como colecionador, que eu já fui também. Hoje em dia, eu não sou tão colecionador assim. Inclusive, tem muitos cartuchos raros aqui em casa. Um deles é o Duke Nukem, da Tectoy. Né? É um jogo aí. Lembrando aquele grupinho que eu estava uma vez, da Tectoy lá, que falou que a Tectoy... Da Sega. O grupo da Sega falou que a Tectoy não é nada. Olha isso. Olha a mentalidade dos caras, velho. Meu Deus. A Tectoy fez tanto. Graças à Tectoy, eu joguei jogos adaptados por ela, né? Principalmente no Master System. É a época do Master System como... Eu não vou citar os jogos aqui. Eu vou fazer um vídeo separado pra não alongar esse tema aqui, beleza? Então, na descrição vai ter vídeos que eu vou falar em relação à Tectoy também, né? Mas, beleza. Vamos voltar aqui ao assunto aqui. O cartucho não está em bom estado, como vocês podem ver, ó. Ele está com... Já foi aberto. Já está com a etiqueta ali de mercado. Aquela etiqueta que o cara bota lá o preço no leite, né? Tá vendo? Ele está bem arranhado. Está bem sujo, né? Está com a label. Está com ali um... Fita crepe. Fita... Fita crepe ali, sei lá. É um cartucho original, eu concordo. Mas, no valor de R$ 85, eu prefiro comprar um piratinha, né? Leva a mão não. Beleza. Eu vou mostrar aqui à frente do cartucho, que vocês podem ver. Realmente é um cartucho original, mas você pode ver o estado da fita. A fita está toda zoada, galera. Toda zoada mesmo. A label, ela está até que não muito rasgada, mas ela está com um esparadrapo lá em cima. Esparadrapo, se você tentar arrancar, vai danificar a label. Isso é fato, certo? Ah, Mike, mas usa técnica com secador de cabelo da minha irmã que funciona. Beleza, mas vai ficar aquele grudento lá. Como é que você vai tirar aquela colinha grudenta lá? Beleza? Então, está lá R$ 85,00 um cartucho, né? Podemos dar exemplo até outro aqui. O mesmo cartucho que o cara está pedindo aqui, R$ 85,00. No mesmo cartucho, o cara está pedindo R$ 200,00, mané? Olha. Olha isso. Esse detalhe. R$ 200,00. Aqui ele já limpou, ó. E mesmo assim está danificado. Aqui tu vê que a embalagem está danificada. O parafuso já foi aberto. Cara, na minha opinião, não estou falando do relação ao preço do vendedor. Se ele quer vender por R$ 1.000, R$ 8.000, R$ 10.000, a peça é dele e ele faz o que ele quiser, mano. Então, relação é só para ilustrar o vídeo aqui, beleza? Vamos voltar lá nos cartuchos de Mega Drive. Vamos botar outros jogos aqui. Vamos botar, sei lá. Vamos botar aqui um... Vou botar aqui um Mega Drive. Mega Drive... Mega Drive... Fita. Vou botar fitas. Eu sei que é cartucho, mas eu gosto de querer falar fitas, beleza? Fitas. Fitas originais. Aqui, ó. Pronto. Originais. Para ilustrar mais o que nós estamos falando, né? Beleza. Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Sonic 7.1. Não sei se é original, né? Acredito que não. Fitas originais. Está até difícil de encontrar, galera. Fitas originais de Mega Drive. Hoje em dia, na atualidade, né? Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Olha a fita aqui. Vou dar exemplo que essa aqui fica fácil, né? Temos o cartucho original fita do Mega Drive com o manual e pôster. Altered Beast, né? Altered Beast. É um jogo bem bacana, né? Vocês podem ver. E mesmo assim, galera, o manual está legal. O manual, o encarte também. Certo? Mas a embalagem, na verdade, ela é aquela embalagem de locadora. Então, o que significa? Ela foi recortada. Meteram a tesoura nela. Ela está faltando. Ela não está completa. Vocês estão entendendo o pensamento? Então, mesmo sendo original, para colecionador, essa fita aqui, ela não tem o preço absurdo. O preço máximo. Porque ela está sem a embalagem, cara. Certo? Está sem a embalagem. E a fita está até em boas condições. Vocês podem notar, ó. Realmente. Se o cara tiver uma embalagem lá e comprar esse, aí fez o conjunto, beleza. Ele fez um jogo de coleção. Mas no estado que ela está aqui, ela não é um jogo para colecionar, né? Que esteja em bom estado. Ela não está 100%, vamos dizer assim. Vamos dizer que ela está... Ela está aí seus 80%, 85% no máximo, beleza? Por dentro, vocês podem ver que é original, tá? Bonitinho, né? Então, galera. Os chineses, eles copiam essa tecnologia aqui, tá? Vocês acham que os caras não têm capacidade? A China é foda, mané. Por que você acha que os Estados Unidos têm medo da China? Porque são foda mesmo, assim. Então, o que acontece? Beleza. Agora vamos aqui, galera. No AliExpress, certo? Vou chamar lá no AliExpress. Temos aqui no AliExpress. É um site que vende esse tipo de produto, né? Vocês podem ver, por exemplo. Ah, mas quero o Chrono Tigger. O Chrono Tigger aqui, ó. Certo? Para Super Nintendo, né, galera? Custa 71 reais, certo? A fitinha, mais ou menos, né? Não é uma fita que tenha a qualidade máxima, vamos dizer assim. Mas é uma fita que, para coleção, eu compraria, ó. Olha a qualidade da fita, bonitinho. Parafugio. Legal. Certo? Tem o feedback da galera. Certo? Dá para você ver o feedback, certo? Super qualidade. Funciona corretamente. Viu? Então, o que acontece? Para mim, galera, eu acho que ficaria bacana assim, ó. Por exemplo, aqui nós temos o Super Castlevania 4. De Super Nintendo. Vamos dar uma olhada lá no Mercado Livre. Quanto custa essa fita lá? Certo? Ah, mas eu quero o profissional original. Beleza, cara. Mas, aqui, ó. Ela custa só o cartucho 250 reais, certo? Né? Isso aqui é repro, ela é falsificada. Beleza. Eu quero um original. 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 Nem tem completa para poder estar comprando. Deixa eu botar o preço máximo aqui. Deixa eu botar o preço máximo. Preço. Mais de... Beleza. O preço máximo vai pagar nela aqui. Eu vou ver o anúncio aqui, ó. Certo? O anúncio aqui. Beleza. Ela está lá, ó. Ela é original, bonitinha, né? Mas, ela não tem o manual, galera. Essa está em perfeito estado, como vocês podem ver. Ela está em perfeito estado. Se você tiver o manual, a embalagem, tudo o restante e que precisar só da fita, essa dá para completar a sua coleção. Beleza. Está 200 e tal. Com 250 reais, galera, dá para vir comprar muitos jogos no AliExpress, né? Né? Muitos jogos. Aqui, por exemplo, ela completa com o manualzinho. Com o manualzinho, não, desculpa. Com a embalagem, o encaixe. Não dá zoom, galera, porque a imagem tem direito de alteração. Então, o próprio AliExpress, ele não dá zoom em imagens com o lebo de jogos. Mas, na carcaça, dá. Uma boa qualidade. Né? Não tem a qualidade original. Isso aí é fato. Isso aí não precisa nem negar. Isso aí é fato. Isso aí, ó. Outro jogo legal aqui, ó. Por exemplo, jogos de... Jogos aqui, ó. De Nintendo, né? De Game Boy Advance. A fita também, ó. Tá vendo? A fita dessa aqui deve ser um valorzinho bem alto. Original, completa. Deixa eu ver outros jogos aqui de Super. Vou tocar nesse, ó. Nesse aqui, vou puxar outros jogos também. Outros jogos aqui também. Nós temos a Lenda de Zelda, né? A Lenda de Zelda aí do Super Nintendo, certo? A fitinha só contém um jogo, certo? E ela pode ver que ela vem com encarte. Ela vem praticamente como se fosse a original, né? Vamos botar esse jogo aqui lá no Mercado Livre. Vamos ver quanto é esse jogo completo. Só que eu vou mostrar pra vocês se quem quer colecionar pra jogar ou colecionar pra guardar. Se você quer colecionar pra guardar, filho, prepara muita grana, velho. Porque o colecionismo hoje em dia tá muito caro. Você vai pagar fácil, fácil, em um cartucho completo aí. Fácil, fácil. Dois contos, velho. De mil a dois mil reais, fácil. Em um cartucho. Então, vai ter fita que custa quinhentos reais. Vai ter fita que custa duzentos. Trezentos. Quatrocentos. Dependendo da raridade dela, até mais, certo? O eBay tá aí, não deixa eu mentir. É só dar uma pesquisadinha no eBay, cara. Então, vamos lá. Legend of Zelda, ó lá, ó. Tá lá, ó. Legend of Zelda, SNES, né? Esqueci de apontar o Super Nintendo. Eu vou botar Super Nintendo que é mais fácil de... Original, ó, tá porra. Vamos aí. Nintendo original. Pronto, original. Tá lá, ó. Tem as reprogramadas. Aqui, ó. Legend of... Legend of Zelda original, ó. Tá vendo? Original. Certo? Na embalagem bonitinha. Certo? Bonita. Não tá 100%. Como vocês podem ver, ó. Não tá 100%. Tem muita marca de uso. É uma fita antiga, né? Você não vai achar ela nunca... E se for lacrada, ferrou. Aí o preço... Você dá um rim, um coração, e de repente você compra, beleza? Tá vendo? Tá vendo? Tá toda completinha. É uma fita só. Tá o cartucho. Tá a embalagem de fora. Tá os encartes. Tá os poster. Tá o manualzinho. Beleza. Mil setecentos e poucos reais. Tá caro? É o que eu falei. O vendedor, ele vende pelo preço que ele quiser. Agora, se tá caro ou barato, não há a mim determinar isso. Certo? Mas, eu posso... Eu posso ter o prazer de jogar o mesmo jogo, né? Por 153 reais. E mais o envio também, né? Quer dizer... Você tem ainda mais de 200 reais. Ainda tem um detalhe ainda, galera. Pra quem curte jogar, pra quem não quer colecionar... Ah, mas eu não quero colecionar nem... Nem original, nem falso. Eu quero jogar. Como é que faz? O bônus agora pra vocês. Beleza? Vou dar um bônus pra vocês. Tem um cartucho chamado, galera. Everdrive. Certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Que ele funciona tanto pra Super Nintendo, quanto pra Mega Drive. É o Flash Card. Flash Card. Calma aí que eu vou pesquisar ainda. Mega Drive. Ele tem tanto pra Mega Drive... Deixa eu botar aqui o Mega Drive. O que acharam? O site é... É foda. O site é inglês. Então... Ó, tem fitas também. Tem esse tipo de fita também, galera. Muito bom também. Pra quem quer curtir apenas, ó. Por exemplo, Ah, eu tenho o Super Nintendo. Pega lá uma fita de cento e poucos jogos lá. Beleza. São cento e poucos jogos pra curtir. Ah, tem o Mega Drive. Mesma coisa. Ah, tem o Nintendo. Mesma coisa. Também tem também. Certo? Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Flash Card. É esse aqui. Eu comprei esse Flash Card aqui. Não foi esse modelo específico, né? O meu é mais antigo. Galera, eu rodo tudo no Mega Drive. Rodo tudo. Rodo tudo. Eu acho que o Flash Card do Mega Drive, Diferente do Super Nintendo, Ele roda 95% dos jogos, né? Alguns jogos ou outros que não roda. Mas 95% é praticamente... Todos os jogos do Mega Drive rodam tranquilamente, Deliciosamente, estalando, velho. Entendeu? Também tem pra Super Nintendo também. Quem tem um Super Nintendo aí, ó. Pode comprar um Everdive. Você pode ver que o frete é grátis, tá vendo? Então, você vai poder comprar, né? Geralmente eles botam, assim, um Super 801. Mas, na verdade, é um Flash Card, né? Tá vendo? Você vai pagar 150, você vai jogar a vantagem. Mas, pra quem quer colecionar, realmente, eu ainda indico comprar, eu, absurdidade, eu ainda indico comprar as fitas que são esse tipo de fita. E você pode comprar até fitas que não tem, né? Em certas regiões. Por exemplo, essa aqui é Sonic, aqui, ó. Tem regiões que não tem essa fita americana, japonesa. Eu já tenho esse negócio de região. Então, tá lá, galera. Então, galera, é dica por aí. A opinião... O vídeo não acaba por aqui, lembrando isso. A minha opinião é... Na minha opinião. Lembrando que a minha opinião você respeita e eu respeito a sua opinião. E eu quero saber a opinião de todos vocês aqui no campo dos comentários, beleza? Sei que esse vídeo vai ter muitos reclamando, outros vão estar questionando, outros vão estar concordando. Claro, a gente tem opiniões diferentes, né? Então, vamos respeitar a opinião de cada um e deixa a sua opinião também, beleza? Apesar que eu não respeito a sua opinião porque a minha opinião eu respeito a minha opinião, né? Então, você respeita a sua e eu respeito a minha. Eu fico com a minha opinião sempre com a sua. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários também, né? Tá aí, ó. Fita do Mega Drive, ó. R$24,00, ó. R$24,00 e paga R$10,00 de frete, né? Você consegue ter aí R$30,00 se eu pago uma fita bonitona, novinha, né? E vai começando a sua coleção aí. Ah, mas eu quero comprar o jogo original. Tá bom, meu irmão. Ninguém vai te atrapalhar se eu comprar esse jogo original. Vai lá. Vai lá e compra aqui, ó. Tem jogos originais que você pode comprar também no Mercado Livre, no Ebay. Tem vários sites aí internacionais que vendem jogos originais. Mas pra quem quer só jogar ou começar uma coleção mais humilde, né? Lembrando, galera, coleção não é desespero, beleza? Não fique desesperado pra sair comprando tudo. Foque em um alvo. Por exemplo, o que eu sempre falo com os amigos. Cara, você quer colecionar? Coleciona um objeto só, velho. Não fica colecionando. Ah, o cara vai lá no Mercado Livre, vê um monte de fita. Ah, essa fita super indenha tá barata. Vou lá e compra. Ah, essa do Nintendinho tá barata. Vou lá e compra. Ah, do Mega Drive. Pô, isso você nunca vai fazer uma coleção. É melhor você começar com um console só. Olha, a minha opinião é essa. Você começar, ah, eu quero colecionar o quê? Ah, eu quero colecionar o Mega Drive. Beleza, você foca na coleção do Mega Drive. Que aí você vai conseguir ter uma boa coleção. Quando você tem uma coleção mista, essa coleção praticamente não vai, né, cara? Você vai ter um item bom e o resto tudo ruim. Aí do Mega Drive tu tem um item bom e o resto tudo ruim. Aí do Super Nintendo tu tem um item bom e o resto tudo ruim. Então não adianta. É melhor você focar. Ah, eu quero colecionar o Nintendo 64. São caras as fitas? São caras, né? Muito caras, na verdade. Até aqui você também tem Nintendo 64 também. Última... Última pesquisa pra gente finalizar aqui o vídeo, beleza? Então tá lá. Até mesmo as fitas de só. Tem Chrono Tiger, tá vendo? Tem muito jogo legal, cara. O pessoal acha que Nintendo 64... Aqui, eu jogo Nintendo 64. Tá lá, ó. O jogo geralmente tá saindo, né, na faixa... Lembrando que não são jogos originários, né? Na faixa de 90 e pouco reais, né? Você pode ser com um jogo que você esteja com dificuldade de encontrar. Você pode se encontrar aqui. Ou você pode comprar também, galera. Apelar logo pro EverDrive Nintendo 64, mano. Sinceridade. Pra mim, né... Deixa eu ver se eu acho aqui o EverDrive... Mas tem jogos que vale a pena colecionar. Tipo o Legend of Zelda Nintendo 64. Aqui, o EverDrive Nintendo 64. Muito foda, mano. Deixa eu ver um jogo legal. Aqui, ó. Esse jogo aqui, ele é um jogo... Ó, esse jogo aqui, que é o... Conks... Ele nem bota a embalagem. É Conks... É... Conks... Eu não esqueci o nome. Conks Fur Day. Eu acho que é o Conks Fur Day. É um de um esquilo do mal, né? Ele fume o caramba, xinga. Esse jogo é extremamente caro. Quer dizer, você pode pagar numa réplica 60 reais. Né? Pagar um fretezinho de mais uns pedacinhos. E ter uma réplica funcional pra vocês. Ou vocês podem apelar logo pro EverDrive Nintendo 64 também. Colocou o EverDrive, filhão. Todos os jogos do Nintendo 64 vai funcionar. Inclusive, você usando tanto o EverDrive do Super Nintendo, quanto o EverDrive do Mega Drive, né? O EverDrive de qualquer outro aparelho. O EverDrive, galera, ele tem pra todos os aparelhos de cartucho. 3DO, Neo Geo Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64. Tudo que você pensar que em cartucho tem EverDrive. Até pro Play 1, Fast, também já tem EverDrive também, né? Então, eu acho que vale muito a pena você estar adquirindo também, né? É uma dica. Lembrando a vocês, eu não estou contrariando ninguém aqui. Se você curte jogos originais, beleza? Continue sua coleção. Lembrando que a sua opinião, a sua opinião, ninguém quer mudar. Eu só estou te dando um ponto de vista novo, beleza? Então, forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e também comentar. Eu quero ver a opinião de vocês em relação a coleções, beleza? Então, tá aí. Tamo junto, misturado. Valeu, galera. Oi. Ó, se você for se inscrever no canal, dá uma olhada no canal aí. Se gostar, se inscreva e ative as notificações. Lembrando que eu sempre estou fazendo live à noite, beleza? Valeu.